São quase dois quilômetros de avenida Além do tráfego nos dois sentidos para veículos a via conta com passeio para pedestres e ciclistas A Beira Rio se tornou espaço favorito para quem deseja manter o corpo e forma É um local que é terminado agora Amplo, sossegado, pista boa É bom demais você ter aquela prática todos os dias exercitando seu corpo Sua vida Eu não tenho o que dizer, só tenho o que dar 10 Fábio e Bismarck utilizam os finais de tarde para caminhar na avenida Beira Rio Além da prática de exercício Os dois aproveitam o momento e o espaço propício Para fortalecer a interação entre pai e filho Todo dia a gente está aqui caminhando A gente está aproveitando a construção dessa Beira Rio que foi feita agora E a gente aproveita para fazer o exercício E ao mesmo tempo a gente está se divertindo Pai e filho aqui na caminhada se divertindo Além da gente estar praticando o exercício Para saudar a gente, a gente também está se divertindo Vendo os amigos aqui na avenida E todo dia a gente está aqui Desde que toda a extensão da avenida foi pavimentada Só tem aumentado o público que utiliza o espaço para a prática de exercícios físicos A avenida é maravilhosa, muito importante para a caminhada das pessoas O que está faltando ainda é a conclusão Porque ainda não foi totalmente concluída Como também a questão da iluminação Então a gente ainda tem que fazer a caminhada cedo Porque não dá para ficar até mais tarde Mas é muito bacana Ficou muito importante Isso aí ajuda muito no exercício físico das pessoas Porque quem não pode ir a uma academia Então fazendo a caminhada aqui é maravilhoso Eu mesmo faço pela manhã e à tarde Melhor do que isso, não tem Só está faltando energia Tomara que bote e terminar isso aqui A senhora vem sempre aqui agora? Toda tarde Está com quanto tempo? Não está com muito tempo não Foi depois desse negócio aqui Eu caminhava, mas era pouco Aí depois daqui aí Estou gostando demais Está bom para caminhar? Está maravilhoso, rapaz Muita gente vem aqui? Demais Todo mundo da Severo está passando para cá Severo acho que está sem ninguém agora E aí E aí E aí Obrigado.